O que é a lição da Escola Sabatina? Mais uma vez está aqui o pastor Paulo Cordeiro, lá pastor, e vou pedir ao pastor para começar com uma oração. Nosso querido e amado Pai, mais uma vez Senhor, nós suplicamos a tua ajuda e a ajuda que nós necessitamos de ti é a sabedoria vinda de ti. Nós queremos que o teu Espírito, que tu classificares como sendo o Espírito da Verdade, nos guie a toda a verdade e nos ajude a compreender este maravilhoso e fabuloso livro da revelação. Que através destas revelações, Senhor, nós possamos compreender bem os eventos que nós como teu povo teremos que trilhar nas últimas cenas da história deste mundo e que assim ao compreendermos estes eventos nós possamos estar mais bem preparados para viver esses mesmos eventos pela tua graça e pelo teu poder. Ajuda-nos agora, Senhor, a mim e ao irmão Filipe, a podermos ser apenas e só usados por ti para transmitirmos aquilo que vem revelado na tua revelação. Tudo isto nós te pedimos e desde já pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, a semana passada, nós quando terminamos o capítulo 16, chamou-nos aqui a atenção e demorámos algum tempo com isso no versículo 19, em que diz que a grande cidade ou a grande Babilónia, ela dividiu-se, ela foi esfacelada, em consequência da queda que ela toma. E agora, os capítulos 17 e os capítulos 18 identificam claramente essa Babilónia e explicam as razões pelas quais surgiu essa queda. Talvez este seja um breve resumo daquilo que nós vamos falar hoje. Exatamente. Vamos começar já por identificar quem é esta prostituta Babilónia, portanto é o que nos refere aqui a lição de domingo. E nós temos aqui, portanto, no início do capítulo 17, nos versículos 1 e 2, dizendo, veio um dos sete anjos que tem as sete taças, ou seja, um daqueles que... Tinha derramado as pragas. Exatamente. E falou comigo dizendo, veio mostrar-lhe o julgamento da grande Maretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Estas muitas águas, como o próprio versículo 15, vamos já começar por aqui, diz, portanto, são, e falou-me ainda, as águas que visto onde a Maretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, aqui é uma referência às águas do rio Eufrates, que sustentavam, por assim dizer, a cidade antiga de Babilónia. Como falámos na semana passada. Como falámos na semana passada. Portanto, não fosse esse rio e Babilónia não se julgaria tão inexpugnável. Portanto, ela estava, digamos, apoiada pelas águas do rio, que a sustentavam em caso de cerco. Aqui, estas águas já não são águas literais, mas tem este simbolismo, que o próprio anjo deu a entender a João, portanto, que são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, este poder, descrito por esta grande Maretriz, portanto, ela está apoiada em águas não literais, mas simbólicas, ou seja, em povos, multidões. Ou seja, é uma coligação enorme de povos, de multidões, que sustentam este poder. Apostor, ao começar aqui, nós podemos perceber claramente que há muito simbolismo aqui à volta disto. Sem dúvida. E quando nós vemos aqui uma grande prostituta, a linguagem deste capítulo em particular, às vezes, é um bocadinho ruda, um bocadinho violenta, até. Mas se entendermos qual é o simbolismo que é que isto representa, tudo isto encaixa direitinho como um puzzle. Mas eu diria que esta linguagem ruda, ela até é intencional. Claro, claro. E é intencional para criar impacto no leitor. Com certeza. Agora, prostituta, o que é que nós entendemos no sentido comum? É uma mulher que tem muitos maridos, ou que sai com muitos, etc. Na Bíblia, a prostituta está em oposição a uma mulher virgem. Exatamente. Uma mulher virgem é uma mulher pura, incontaminada, que se dedica para ter um só marido. Isso. Uma prostituta é uma mulher que tem muitos maridos, de todos os tipos, de todos os géneros. Ora, simbolicamente e representativamente, se mulher representa uma igreja, uma mulher virgem é uma igreja santa e pura, que se dedica a um só marido. Que é Cristo. E Cristo, quando vem casar, casa só com uma, não casa com muitas, não é? Também simbolicamente. Da mesma forma, quando falamos de uma grande prostituta neste simbolismo todo, nesta metáfora toda, nós estamos a falar de uma confusão religiosa que tem qualquer tipo de religião, qualquer tipo de marido religioso, enfim, uma Babilónia completa, digamos assim. Exatamente. Mas o objetivo do texto é exatamente criar impacto para nós vermos que este tipo de religiosidade praticada por este tema é completamente mal visto aos olhos de Deus. Portanto, uma prostituta deste âmbito... Isto é o teiro espiritual. Pois, é isso mesmo que eu ia dizer. Portanto, é uma igreja que adere a qualquer tipo de doutrina, que seja apóstata, com relação à doutrina da Bíblia. Podemos dizer que o primeiro mandamento é logo quebrado por este sistema, porque o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Pois bem, este sistema está ligado a outros deuses, logo, não tem uma relação monogâmica espiritual com o único Deus verdadeiro, não é? Portanto, há aqui uma poligamia espiritual e, portanto, ela ser referida nestes termos tão prejudiciais. E depois diz aqui que ela se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da Terra. Quem são estes reis da Terra? Os dirigentes, políticos... Participaram dessa apostasia religiosa. Exatamente. Ou seja, eles estão coniventes com este poder, não é? E depois diz, e com o vinho da sua devacidão foi que se embebedaram os que habitam na Terra. Nós temos aqui duas classes de pessoas mencionadas. A primeira classe são os reis da Terra, não é? Portanto, ou seja, os líderes. E depois fala aqui dos que habitam na Terra, ou seja, as massas populares. Que se deixaram enganar pelas doutrinas espúrias e apóstatas desta grande meritriz. E as massas normalmente não pensam por si mesmas, não raciociniam. Ou seja, seguem aquilo, a opinião dos outros. Funcionam por arrebanhamento. É, exatamente. Portanto, são arrebanhados por aquilo que... A maioria pensa assim, então nós também vamos pensar assim. Exatamente. Portanto, aqui está um quadro que descreve, aliás, com muita... Assertividade. Com muita assertividade aquilo que se passa no nosso mundo hoje. Depois o versículo 3 diz, transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlata. Ora, besta em... Besta, portanto, é um animal, não é? Um animal normalmente selvagem. Uma fera. Uma fera, digamos assim. E, portanto, isso representa um poder, um império, um poder político. Ou seja, nós temos aqui uma mulher que é símbolo da igreja, uma mulher adultra que é símbolo, portanto, de uma igreja adultra, no sentido espiritual, ou seja, uma igreja apóstata, que está sentada numa besta que representa um poder político. Ora, temos aqui uma combinação de uma igreja apóstata com um poder político. Mistura entre igreja e Estado? Exatamente. Nem mais. Portanto, temos aqui esta mistura que nunca deu bons resultados. No tempo de Cristo, portanto, o poder religioso da época também estava misturado, embranhado com o poder político. Depois nós vimos esse embranhamento ao longo da Idade Média, em que a igreja se uniu, portanto, ao Estado. A igreja uniu-se a Roma, pagã, e deu a Roma para Paula. Portanto, aqui é uma descrição que não deixa nenhuma margem para dúvidas. Portanto, estamos aqui a falar do poder representado, do poder católico-romano, portanto, que é uma, digamos, é o poder político e religioso imiscuído um no outro, que vai em total violação àquele princípio que o próprio Senhor Jesus anunciou, que foi, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ou seja, os poderes civis de qualquer nação nunca se deveriam imiscuir na esfera espiritual. Assim como o poder espiritual nunca se deve imiscuir na esfera civil. Devem estar separados. Mas a história demonstra, pastor... E aqui houve uma sobreposição. Pois, mas a história demonstra que nessa sobreposição que o pastor está a falar, é sempre a religião que determina aquilo que o Estado deve fazer. Nós ainda hoje, já agora percebemos um bocadinho melhor, estamos a falar no âmbito do cristianismo. E aí temos a história do papado romano. Mas ainda hoje, por exemplo, nós temos estados no Médio Oriente, como seja o Irão, a Arábia Saudita, em que a religião, a igreja, é que determina as leis do Estado. Eu diria, a agenda religiosa determina a agenda política. Exatamente. Nunca é ao contrário. Nunca é o poder civil a dizer à igreja o que pode ou o que deve fazer. Quando há separação entre uma coisa e outra, há claramente o poder político a definir essa divisão. Agora, parece que a intenção da igreja é sempre dominar os assuntos do Estado. Exato. Há pequenos pormenores em que o Estado pode dominar a vida da igreja. Mas isso é quase irrisório comparativamente ao poder que a agenda religiosa tem sobre a agenda política. Por exemplo, quando o Estado se acha no direito de nomear, por exemplo, os sacerdotes da igreja. Isso aconteceu também na história da igreja medieval, não é? Em que muitas vezes... E acontece hoje na China, até, por exemplo. E estava a pensar na China também. Para dar um exemplo. Em que o poder político da China tem a última palavra para saber quem são os... Acima do Papa. No entendimento deles, claro. Exatamente. No entendimento deles. Portanto, mas isso é quase irrisório com o grande peso que a agenda religiosa tem sobre... O poder político, o Estado. E foi o que aconteceu aqui. Portanto, o poder... É interessante que o poder político sustenta a mulher, porque a besta sustenta a mulher. Mas reparem, normalmente é o cavaleiro é que domina a besta, sobre a qual está montado. Ou seja, aqui a mulher é que domina a besta. Ou seja, a besta, ela vai para onde a mulher quer que ela vá. Segue os ditames da mulher. Exatamente. Ou seja, não é a besta que determina o que é que o cavaleiro faz, mas o cavaleiro é que determina o que é que a besta sobre a qual vai montada faz. Portanto, os cavaleiros é que dominam os cavalos, dominam os burros sobre os quais vão e controlam para onde é que eles vão. Não é se vão para a direita, se vão para a esquerda, se param, se avançam. Portanto, aqui esta ideia da mulher montada sobre a besta, é verdade que a besta está a sustentar, mas a besta está às ordens da mulher. Ou seja... Isso faz lembrar em Apocalipse 13, em que, noutro contexto, claro, a segunda besta que aparece acaba por fazer as vontades à primeira. Exatamente. A primeira comanda a segunda. Da mesma maneira aqui, a mulher é que comanda este animal feroz, este animal terrível. Parece que a besta é que está a sustentar e, de certo modo, sustenta a mulher, mas a mulher é que comanda. Certo. Temos aquela imagem que já referiste há umas duas lições atrás, de Jezabela, que comandava os cordelinhos da vida política lá no reino. Tanto de Acabo como dos profetas falam de Baal. Exatamente. Portanto, ele é que era o rei, mas ela é que dominava, não é? Exatamente. Através do rei, todos os meandros políticos do reino, ok? Portanto, aqui é a mesma... Inclusive, para incitar o rei a matar o povo de Deus, representado por Elias, o que é significativo neste contexto. Por Elias, por Nabote. Sim. Quando ele se quis apoderar da vinha Nabote, etc, etc. Portanto, aqui o princípio é o mesmo. Não há nada de novo debaixo do sol. Claro. Depois... E diz que estava cheio de nomes de blasfêmias e tinha sete cabeças e dez chifres. Já vimos isto antes, pastor. Exatamente. Ora bem, estas sete cabeças e dez chifres faz-nos imediatamente lembrar, bom, a besta que emerge do mar, de Apocalipse 13, portanto, que tem exatamente dez chifres e sete cabeças, mas também faz lembrar, portanto, o dragão, mencionado em Apocalipse 12-3, que diz que tem sete cabeças e dez chifres. Ou seja, este poder aqui, portanto, representado por esta besta, faz lembrar o quê? Faz lembrar o dragão. Ora, nós tínhamos visto, quando estudámos Apocalipse 12, que o dragão primariamente simboliza Satanás. É o que o versículo 9 do capítulo 12 diz. Quando diz isto. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor todo o mundo, sim, foi atirado para a Terra e com ele os seus anjos. Mas, no entanto, também representa o império romano pagão, porque foi Roma pagão que o Diabo tentou utilizar para matar Cristo quando Cristo nasceu. Nomeadamente, quando Herodes deu ordem para matar as crianças. Exatamente. Já vimos isso quando analisamos. Sim, Hermão White até esclarece mesmo, que em segundo sentido representa... E a Hermão White diz exatamente isso. A Roma imperial. Exatamente. Portanto, se esta besta que sustenta a mulher, esta besta de Apocalipse 17, sustenta a mulher, tem sete cabeças e dez chifres, o que é que isto imediatamente nos faz recordar. Que esta besta é uma besta romana. E acrescentando a isso os nomes de blasfêmia, que no capítulo 13, por exemplo, no versículo 6, e também no final do versículo 1, menciona exatamente que ela usava nomes de blasfêmia e blasfemava contra Deus. Exatamente. Ou seja, as características coincidem uma com a outra. Coincidem completamente. Coincidem sem ser coincidência nenhuma. Estamos a referir-nos... Já agora, eu aproveito para fazer aqui um parênteses para dizer o seguinte. Às vezes dentro da nossa igreja até há alguns conflitos sobre várias formas de interpretar, e já iremos ver, portanto, uma forma de interpretar, formas de interpretar diferentes de alguns detalhes, mas é preciso aqui enfatizar um aspecto e eu gostaria de fazer aqui um apelo àqueles que nos estão a ouvir. Não se deixem, digamos, levar por estas guerras de interpretação, porque estas guerras de interpretação que normalmente existem é entre pormenores, eu diria, das profecias, porque aquilo que é essencial, aí não há divergência. Quer dizer, aí está claro. E, por exemplo, quando nós dizemos que a besta de Apocalipse 7 que sustenta a mulher, este conjunto representa o papado católico ou romano, mas isso não há dúvidas absolutamente nenhumas. Quer dizer, isso é... Está para além de questão, não é? Isso é inquestionável. Isso é betão armado. Isso é... Não há como dar a volta a isso, portanto. Agora, há aqui detalhes que... Mas, independentemente das divergências na interpretação dos detalhes, a essência está lá, portanto, e na essência estamos todos de acordo. Agora, o que eu queria aqui também mencionar, isto voltando à Apocalipse 17, é que esta mulher, portanto, estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante e abominações. Eu sei que aqui tu gostas muito, fizeste aqui um estudo... Há algum tempo atrás. Há algum tempo atrás sobre este assunto. Eu vou-te deixar falar aqui. Só dois minutos, porque na ausência de tempo para explorar um único detalhe que é fascinante só por si próprio, eu faço apenas um pequeno resumo para aqueles que quiserem depois acompanhar. Mas são detalhes muito interessantes. São detalhes muito interessantes, porque Deus não é um Deus de acaso. Deus é um Deus intencional. E se por algum motivo há certas coisas que estão reveladas, é porque elas têm a sua importância. É claro que às vezes estamos a fazer um estudo ao outro e não conseguimos ir a todos os detalhes. É por isso que a Bíblia, eu costumo dizer que a Bíblia, é um poço que não tem fundo, pastor. Pastor, quanto mais água tiramos, mais água tem para tirar ainda. O detalhe qual é? O detalhe aqui no versículo 4, onde diz E a mulher, esta que nós já descrevemos, não é? Estava vestida de púrpura, de escarlata e adornada com ouro, pedras preciosas e perlas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Ora, este cálice de ouro, nós basicamente já o explicámos acima, porque vemos que os habitantes da terra e os reis se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Agora, aqui no início do versículo 4, descreve as cores das suas roupas com as quais ela estava vestida. E tinha cor púrpura, cor escarlata e tinha o dourado, porque ela estava adornada com ouro. Se formos a Êxodo, e no capítulo 28, a Êxodo no capítulo 28, e podemos ver, por exemplo, os versículos 5, tem, por exemplo, tem uma... Não vamos ler a descrição toda, mas aqui é dada a ordem... Eu posso ler, porque é muito curtinho. É dada a ordem a Moisés acerca da descrição da roupa do sacerdote. As vestes de sacerdote. Sumo sacerdote, que representava nada mais, nada menos, do que a pessoa de Jesus, nas suas funções, não é? E, portanto, se calhar lemos apenas o 5, que menciona o aspecto que queremos destacar, não é? E, portanto, no versículo 5, Deus dá esta ordem. E tomarão o ouro, o azul, a púrpura e o carmezim. Deus está a indicar as cores com as quais devem fazer as roupas. Ora, o ouro, a mulher também o tinha. A púrpura, a mulher também o tinha. O carmezim, também o tinha, que está descrito como escarlata em Apocalipse. São termos sinónimos. Só que não tinha o azul. Ou seja, o sacerdote tinha 4 cores. A mulher partilha 3 dessas cores, mas falta-lhe uma que é o azul. Será por acaso? Será coincidência ou não? Bom, aqui vamos ver, em números no capítulo 15, em números no capítulo 15, portanto, um bocadinho à frente, em números no capítulo 15, e podemos ler a partir do 38, por exemplo, Números 15 e 38. Que é também a lei acerca das vestes. Exatamente, isso mesmo. E diz assim, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações. Ou seja, algo para ensinar os filhos e os que vêm à nossa frente, não é? E nas franjas das bordas coloquem um cordão azul. Azul. Ou seja, Deus deu ordem para colocar um cordão azul. O que é que isso quer dizer? 39. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vendo o que é? A franja com o cordão de azul. E que a minha versão fala em borlas. Borlas. Vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os comprais. Ou seja, qual era o... E o versículo 40... Reforça. Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os comprais, e santos sereis a vós... Não deixe a margem de dúvida nenhuma para que é que servia a cor azul das bordas ou das franjas que Deus mandou colocar. Ora... Provavelmente para o azul ser a cor do firmamento e o firmamento faz-nos lembrar Deus. Eu aí teria que alargar muito mais o tal estudo que fiz, que o posto mencionou, porque até acho que já... Penso que até já escrevi um artigo acerca disso, não sei se o publiquei e posso fazer futuramente. Nós conseguimos depreender pela Bíblia. Moisés recebeu duas vezes as tábuas da lei. Recebeu a primeira que as partiu e depois recebeu as segundas. Quando foi das segundas e Deus o manda subir ao monte, Deus diz, corta as pedras que eu escreverei a lei. Mas na primeira vez não diz isso. Diz, sobe, que dar-te-ei as tábuas que escrevi. Ainda antes de Moisés escrever, perdão, ainda antes de Moisés subir, Deus já tinha escrito. Ou seja, Deus já tinha escrito antes de descer ao monte ao encontro de Moisés. E pelo texto nós depreendemos que aquelas primeiras tábuas seriam de cor de safira, que é como Moisés contempla, e Ezequiel também contempla assim. Cor de safira é essa que o profeta Ezequiel diz que é a cor que está naquilo que é o chão, o piso do céu, do lugar do trono que é habitado por Deus. Ou seja, os dez mandamentos, as tábuas dos dez mandamentos, são a base, são o alicerce, são o fundamento do trono de Deus. E foi dessas pedras que foi retirada a matéria, nas quais Deus escreveu os seus dez preceitos, que entregou ao homem, com o seu próprio dedo, que entregou ao homem para o homem os cumprir. E Deus manda que haja esta roupa em azul para se lembrar justamente disso mesmo. Porque veja bem, pastor, é verdade que Moisés partiu aquelas tábuas, mas o povo viu as tábuas, porque ele partiu-as na presença do povo, porque viu eles lá dançarem à volta do bezerro. O povo viu as tábuas, sabia de que cor é que elas eram. E ao colocar esta roupa em cor azul, eles já sabiam o que é que aquilo indicava. Ora, se esta cor azul indica a lembrança dos mandamentos de Deus, não apenas porque estão lá, mas para os cumprir, e esta mulher não tem a cor azul, e como nós já vimos nas lições anteriores, quando vimos, por exemplo, a descrição das três mensagens angélicas, que aqueles que as aceitam estão pontos para ser... São os que guardam os mandamentos de Deus. Conclusão, esta mulher pode ser muito bonita, pode ir ao encontro, pode estar muito bem adornada, pode enganar pela aparência, até pode enganar pela doutrina falsa, que é o vinho da sua prostituição. Mas ela é avessa aos mandamentos de Deus. Agora a minha pergunta é... Tem repulsa pelos mandamentos. Os irmãos podem procurar aqui na descrição desta mulher, não aparece o azul, de uma ponta à outra não aparece o azul. Azul que, desculpem-me a repetição, simboliza os mandamentos. Não é repetição nenhuma, temos que enfatizar isso. Exatamente. Portanto, esta mulher, uma das características é que ela tem repulsa pelos mandamentos de Deus. Portanto, isto só vem confirmar aquilo que nós dissemos até agora. Isto é a prova dos nove. Qual é o poder que se colocou no lugar de Deus para derrubar o próprio Deus? Qual é o poder que não tem respeito pelos mandamentos da lei de Deus que dizem respeito à adoração ao próprio Deus? Isso. Porque esse poder respeita os mandamentos de Deus que dizem respeito ao relacionamento entre o nosso próximo. E aí estamos de acordo. Agora, com respeito aos quatro primeiros que... Deitou-os todos por terra. Deitou-os todos por terra. Porquê? Tem a ver com a relação com o próprio Deus. Porquê? Porque não se lembra dos mandamentos do Senhor, nem os quer respeitar. Nem os quer passar a seus filhos. Aliás, e faz sentido não querer respeitar os quatro primeiros mandamentos porque este é um poder que se quer colocar no lugar de Deus. No lugar do próprio Deus. Ora, se quer colocar no próprio Deus, não quer adorar a Deus, mas quer que ele próprio seja adorado. Esse poder seja adorado. Portanto, os quatro primeiros mandamentos têm que os lançar por terra. E, efetivamente, nós temos a idolatria, portanto, claramente espalhada e defendida e promovida por este sistema. Portanto, o primeiro mandamento e o segundo caem por terra. O terceiro mandamento também cai porque, repara, o terceiro mandamento diz que nós devemos respeitar, portanto, o nome de Deus. Deus, não tendo outros deuses, fazendo imagens e esculturas, deixa de respeitar Deus. E depois sabemos o que é que este poder fez pelo mandamento do sábado também, portanto. E aqui até podíamos invocar, após o Daniel 7, 25, quando diz que surgiria alguém que derrubaria, destruiria, mudaria. Cunharia, mudaria os tempos e além. E além. Exato. Portanto, não pode deixar margem para dúvidas que estamos aqui a ter uma descrição daquilo que é a Igreja Romana Papal. Não há dúvidas absolutamente nenhumas, portanto, isso é ponto mais do que acento. E vamos confirmando isso a partir do versículo, ou continuando a confirmar a partir do versículo 5, quando diz que na sua testa estava escrito, mistério, a grande Babilónia, a mãe das prostituições, a mãe das prostituições, outra maneira de se dizer, a origem, a raiz. Exatamente. Portanto, todos os outros dependem desta. Dependem desta. No seu adultério espiritual, todos dependem desta que está aqui. Ela é que ensinou as outras a proceder. Líder das abominações contra Deus. Exatamente. Depois, há aqui um aspecto que é referido na lição de segunda-feira, que é, portanto, a inscrição blasfema que tem na sua testa. Portanto, diz aqui, no versículo 5, na sua fronte, achava-se escrito um nome, um mistério, Babilónia, a grande, a mãe das mertrizes e das abominações da terra. Ora, isto faz lembrar aquela inscrição sacerdotal que aparecia, portanto, na mitra do sumo sacerdote, que dizia Santidade ao Senhor. Sim. Portanto, aqui é, digamos, uma contrafação a esta inscrição que o sacerdote levava sobre ele, Santidade ao Senhor, e, portanto, aqui esta... Santidade é outro antónimo, outro oposto de prostituição. Exatamente, exatamente, sem dúvida. E depois falamos aqui na taça da mão, portanto, que recorda-nos os vasos do santuário, através dos quais Belshazzar, rei de Babilónia, os seus convidados beberam vinho, não é? A taça na mão da prostituta, gostei aqui desta frase do autor, a taça na mão da prostituta usa a aparência da verdade para esconder o vinho. Ou seja, a taça é muito bonita, ou seja, o envolcro exterior, mas o que lá está dentro da taça, isso é que é mortal, é mortífero. Já agora, pastor... São as falsidades do sistema religioso satânico do tempo do fim para seduzir o mundo levando para longe de Deus. Essa aparência de verdade, eu queria dizer o seguinte, pastor, no capítulo 13 e no versículo 3, diz que toda a terra se maravilhou diante da besta. E agora veja, aqui no final do versículo 6, que nós podemos ler a seguir, João diz, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Ou seja, na aparência, aquilo é uma cena pomposa, impetuosa, que inspira respeito e quase que inspira reverência, até, para alguns inspira mesmo. Claro, já agora, para esclarecer, para não ficar dúvidas, a partir do versículo 7, o anjo vem esclarecer porque é que há essa admiração, o anjo vem esclarecer que é para João não ser enganado, como é evidente. Mas até o próprio João olhou e ficou espantado e maravilhado com aquilo que viu, não é? Aqui a minha versão diz, quando a vi, admirei-me com grande espanto. Ok. Portanto, ele ficou maravilhado, mas foi com espanto. Ou seja, foi o espanto que tomou conta. Não por reverência, nem por subserviência, nem por adoração, tampouco. Exatamente, exatamente. Mais, e depois fala aqui também, portanto, no versículo 6, que vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, bom, isto aqui... E o sangue das testemunhas de Jesus, não é? Exatamente, portanto, isto aqui não deixa margem para dúvidas, mais uma vez, se aplica ao sistema papal, porque, infelizmente, a história deste sistema, portanto, está cheia de sangue, literalmente. Contra os fiéis servos de Deus. Contra os fiéis servos de Deus. Portanto, todos aqueles que não apoiavam as doutrinas de Roma, portanto, eram considerados heréis. Aliás, ainda hoje são. Então, embora hoje a coisa seja mais sutil, por agora, mas vai vir o tempo em que... Claro, porque a ferida ainda não está totalmente curada. É, porque quando estiver totalmente curada, ela vai reganhar os dentes novamente, esta besta. Oh, pastor, agora entramos aqui num ponto fulcral, que eu sei que o pastor vai querer elaborar um pouco à volta disso, que é, no versículo 7, o anjo diz, não te admires, fica tranquilo, porque eu vou explicar e vou-te dizer qual é o mistério desta mulher que tu vês. Da mulher e da besta. E da besta. E depois, vem aqui uma série de versículos, que isto aqui é dado às tais várias e diferentes interpretações, que eu sei que o pastor quer falar um pouco acerca disto. Exatamente. Portanto, entramos aqui na lição de terça e quarta-feira, e aqui eu queria realmente atardar-me um bocadinho, porque aparece aqui alguns versículos que são um pouco misteriosos e que têm dado... Pano para mangas, como dizemos aqui. Pano para mangas e tem dado a volta à cabeça a muitos intérpretes e que, portanto, vem descrito a partir do versículo 8. A besta que viste era e não é. Logo aqui começa logo uma linguagem que parece dúbia. Era e não é, então, mas era ou não é? Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram inscritos no livro da vida desde da fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. E nesta explicação que o anjo vai dar, quer dizer, em vez de simplificar, ainda parece que confunde mais. Complica ainda mais. Portanto, diz assim, as sete cabeças são sete montes, nos quais a mulher está assentada, são também sete reis, dos quais caíram cinco, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar tem de durar pouco. Versículo 11. E a besta que era e não é, também é ele o oitavo rei, procede os sete e caminha para a destruição. Bom, isto aqui parece uma grande... De versículo a versículo confunde ainda mais, não é? Exatamente. Então vamos lá. Parece uma grande confusão. Ora bem, eu tenho aqui, portanto, um quadro que gostaria de partilhar e que nos ajudará talvez para que aqueles que nos estão a seguir possam, visualizando este quadro, talvez perceber melhor. As peças encaixaram um bocadinho melhor, não é? Primeiro, temos que dizer que esta besta de Apocalipse 17, não há dúvidas, isto é um ponto absolutamente bem estabelecido, bem definido, que esta besta de Apocalipse 17 é a mesma besta de Apocalipse 13, ou seja, a besta que emerge do mar, a que se faz adorar como Deus. Já lá em Apocalipse 13 4 isso era dito e, portanto, aqui também. Mais, a definição desta besta é decalcada da própria definição de Deus, porque de Deus é dito que era, que é e que há de vir e desta besta, portanto, também é dito algo semelhante. É blasfemadora como a outra, porque aqui no capítulo 17, versículo 3, diz, portanto, que ela está, esta besta está repleta de nomes de blasfémia e no capítulo 13 e no versículo 6, diz que ela abriu a boca em blasfémias contra Deus, portanto, vemos aqui que há, portanto, pontos em comum entre as duas bestas, a de Apocalipse 17 e a de Apocalipse 13, a primeira de Apocalipse 13. Depois, também faz lembrar o dragão grande vermelho, mencionado em Apocalipse 12 3, que representa Satanás, mas que representa, como eu já disse e volto a referir também, o império romano pagão, ou seja, esta besta é uma besta romana, ok? Outra indicação que nos ajuda a identificar a besta de Apocalipse 17. Mais, como a besta que sobe da terra, esta besta tem características de um poder político, cuja função principal é suster os outros poderes, e este poder político é representado aqui por esta besta escarlata, e o que é que ela sustém? Ela sustém a mulher, que representa um poder de natureza religiosa, e também, como ela tem estas características, portanto, estas sete cabeças e dez chifres, portanto, representa aqui o dragão, o próprio dragão, que também representa um poder sobrenatural, ok? Depois, aparece então o tal enigma, que começa no versículo 8 e que vai até ao versículo 11, e este é o enigma que podemos chamar, o enigma em quatro tempos, porquê? Porque no versículo 8 diz assim, primeiro tempo, a besta que viste era, e depois um segundo tempo diz, e não é, e depois diz, está para emergir do abismo, e finalmente, e caminha para a destruição. Depois, no versículo 10, diz assim, dos quais caíram cinco, este é o primeiro tempo, tempo, um existe, é o segundo tempo, terceiro tempo e o outro ainda não chegou, e quarto tempo, e quando chegar, tem de durar pouco, ok? Vamos ao versículo 11, ok? E no versículo 11, nos é dito que a besta que era, e não é, portanto, a besta que era é o primeiro tempo, segundo tempo e não é, terceiro tempo também é ele o oitavo rei, e caminha para a destruição. Ora bem, quando nós colocamos em paralelo estas várias descrições, e agora prestem atenção bem ao quadro que está à vossa frente, porque aí nós podemos ver três colunas, na primeira coluna está o que é mencionado no versículo 8, na segunda coluna o que é mencionado no versículo 10, e na terceira coluna o que é mencionado no versículo 11. E quando nós comparamos a descrição do versículo 8 com a do versículo 10 com a do versículo 11, encontramos então aqui um paralelismo. Então, quando diz que a besta era, isto corresponde à besta era do versículo 11, mas também corresponde ao caíram cinco reis do versículo 10. Quando nós lemos no versículo 8 e não é, corresponde ao e não é do versículo 11, mas também corresponde ao rei que existe do versículo 10. Quando nós lemos no versículo 8 está para emergir do abismo, isto corresponde àquilo que no versículo 10 vem mencionado como um rei e ainda não chegou, e corresponde àquilo que é mencionado no versículo 11 como também é o oitavo rei. E depois no versículo 8, no quarto tempo, diz que a minha para a destruição, no versículo 11 também diz que a minha para a destruição, e no versículo 10 diz que tem de durar pouco. E tem de durar pouco porquê? Porque a minha para a destruição está quase a ser destruída. Exatamente. Ou seja, quando nós colocamos estas várias frases em paralelo, então estas várias frases que, repito, encontramos no versículo 8, depois no versículo 10 e finalmente no versículo 11, elas explicam-se a si mesmas. Então vamos tentar agora aqui uma explicação. Primeiro, a besta era, portanto estamos aqui numa primeira etapa, a besta era, caíram cinco reis, a besta era. Então esta primeira etapa corresponde à besta de Apocalipse 13, porque a besta de Apocalipse 13, já aqui fizemos referência, ela agrega vários poderes, porque ela tem a aparência do dragão, porque tem sete cabeças e dez chifres, mas depois também, como lá diz... Semelhante a leão, a urso e a leopardo. Exatamente. Diz que era semelhante, aliás, ao contrário, começa por ser semelhante ao leopardo, depois tem pés de urso e boca como de leão. E que eu falei em ordem cronológica, João falou do tempo dele para trás. Exatamente. Já agora para perceberem, boca de leão faz lembrar a Babilónia, pés de urso faz lembrar a Medopérsia, semelhante a leopardo faz lembrar a Grécia, João já estava no tempo de Roma, que era a seguir. Exatamente. E já para não dizer, portanto, que esta besta, portanto, de Apocalipse Trills, primeira parte, tinha dez chifres e sete cabeças, que faz recordar, portanto, a quarta besta Daniel 7. E foi o dragão que lhe deu o poder também. Exatamente. Ou seja, esta besta que emerge do mar, ela consegue congregar as características, eu diria, mais distintivas ou mais preeminentes dos vários poderes representados pelas bestas Daniel 7, ou seja, por Babilónia, Medopérsia, Grécia e Roma. Ou seja, nesta fase aqui, nesta descrição de Apocalipse 17, esta besta cobre, portanto, os cinco reis ou reinos anunciados por Daniel 7. Aqui, lá está, eu disse há bocadinho que há divergências e aqui o autor, portanto, na lição de quarta-feira, ele fala aqui, portanto, dos, aliás, ele é cuidadoso em dizer o seguinte, ele diz aqui, embora não existe uma ideia única que reúna o consenso de todos os intérpretes adventistas, muitos defendem, não todos, muitos defendem que os cinco que caíram, são os grandes impérios que nos tempos do vejo também dominaram e por vezes maltrataram o povo de Deus. Ele aqui começa com o Egito e depois o Egito que, como sabemos, dominou o povo de Deus. 430 anos. Exatamente, do qual depois Deus miraculosamente os libertou de lá do Egito. À Assíria, este poder assírio que tinha a sua capital em Ninive, a cidade onde Deus mandou ir Jonas, este poder da Assíria foi o responsável pela destruição do chamado Reino do Norte, das dez tribos do Norte, que tinham a sua capital em Samaria. e o Reino do Norte caiu sob o poder da Assíria no ano 722 a.C. Portanto, a Assíria claramente teve um papel contra o povo de Deus, como o Egito já tinha tido, isto aqui não há dúvidas. Depois, vem mencionada então a Babilónia, Medo-Pérsia e Grécia, que são mencionados portanto no livro de Daniel, e o Reino que é, era o Império Romano do tempo de João, isto é que nos diz o autor. Pois bem, eu estou aqui a defender uma outra interpretação, que também é de um professor de Andrius, o professor Jacques Ducan, aliás o autor do trimensário é professor em Andrius, este aqui também é um professor de Andrius, isto para dizer que, reparem, mesmo entre teólogos às vezes há diferentes interpretações, portanto... E às vezes pensamos que só temos divergência nos 144 mil, já viu o pastor? Não, 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 há várias divergências, reparem, as maiores divergências neste momento em relação à interpretação do Apocalipse, e eu fico contente com essas divergências, porque são divergências em assuntos meramente secundários. Que não são o tronco, digamos. Não são o tronco, digamos, são uns galhitos mais pequenos. E até provoca mais estudo também das pessoas. É, isto até estimula a investigação, o estudo, e isto até é saudável que haja entre nós. Então o pastor coloca estes poderes? Aquilo que atualmente mais divergências provoca na interpretação do livro Apocalipse, quanto a mim, do que eu conheço, e acho que estou mais ou menos por dentro das várias interpretações que há, portanto, são três assuntos. É os 144 mil, é as trombetas e é os sete reis do Apocalipse 17. Portanto, são os assuntos mais polémicos, polémicos no sentido de que... Mais discutidos, mais debatidos... Mais discutidos, há várias divergências. Aqui, eu não me inibo de apresentar esta outra interpretação, que para mim também faz sentido. Atenção, esta que está aqui apresentada pelo autor da lição da Escola Sabatina, faz muito sentido. Não é descabida. Não, de modo algum. Não tem descabimento nenhum. Portanto, faz muito sentido. Agora, esta que eu irei apresentar, para mim, também faz sentido. E, atenção, eu não estou a dizer que esta é preferível àquela. Portanto, volto a dizer, o próprio autor aqui refere muito bem. Portanto, que não existe uma ideia única que reúne ao consenso todos os intérpretes adventistas. Muitos defendem que os cinco que eram são os grandes impérios, que dominaram e prevêem maltratar o povo de Deus. E, então, ele aqui fala, portanto, do Egito, a Síria, a Babilônia, a Medo-Persa e a Grécia, e, finalmente, o reino que é, que era o Império Romano do tempo de João. Ou seja, o reino que é, era o sexto rei. Depois, o sétimo reino, que ainda não veio, é a besta do mar de Apocalipse 13. O papado, que dominou e maltratou o povo de Deus e que devia surgir depois do tempo de João e depois da queda do Império Romano Pagão. A história tem dado um testemunho poderoso da verdade a esta profecia, escrita muitos séculos antes de se desenrolar em os acontecimentos. E também é dito a João que a besta escarlata é o oitavo poder mundial, embora seja uma das sete cabeças. Qual das sete? Dado que as cabeças são sequenciais no tempo, a oitava deve ser a sétima cabeça que recebeu a ferida mortal. É na altura deste oitavo poder mundial que a besta aparece, carregando a prostituta Babilónia e promovendo os objetivos da mesma. Atualmente vivemos no tempo da cura da ferida mortal. O oitavo poder mundial aparecerá em cena imediatamente antes do fim e irá à perdição. Pois bem, esta interpretação não é nada, nada mesmo descabida, portanto faz muito, muito, muito sentido. Agora reparem, esta outra que irei apresentar é um pouco diferente, mas irão perceber que, embora seja uma outra interpretação, digamos no tronco geral temos aqui os mesmos elementos, portanto temos aqui poderes no passado. Bom, uma coisa que posso garantir aqui é que as sete reis não são sete papas desde 1929. Era uma pergunta que eu ia fazer há pouco. Isso aí, essa interpretação aí, essa é que é totalmente descabida, não é? Quer dizer, essa aí não tem ponta para onde se lhe pega. Mas é que não tem mesmo. E eu digo isto com toda a vontade porque eu fui confrontado com essa interpretação no ano 2002, já lá vão 17 anos. E na altura, quando eu fui confrontado com essa, eu estudei isso a fundo, eu vi para a esquerda, eu vi para a direita. Devo reconhecer e devo dizer isto em abondo da verdade, que o autor dessa interpretação apresentava argumentos muito lógicos, muito bem construídos, ou seja, não foi um indivíduo ignorante da profecia que escreveu isso, realmente via-se que era um indivíduo que sabia. Aliás, como tem que dizer o mesmo daqueles que interpretam, todos aqueles que interpretam os sete reis como sendo sete papas, pois bem, naquilo que eles apresentam há algo que parece fazer muito sentido, só que qual é o problema? E aqui temos que apontar aqui, digamos, o buzilis da questão, como se estuma dizer. É que partem de uma premissa errada. Que em 1999 a ferida foi curada, não é? Em 1929. Em 1929 que a ferida foi curada. Para mim há uma outra premissa ainda mais errónea, que é a que eles admitem, ou seja, partem do pressuposto, da premissa, de que reis, a palavra reis, são pessoas, são indivíduos. Quando na linguagem profética reis nunca representa indivíduos, representa reinos. nos impérios, nações, países, numa linguagem moderna. Portanto, uma vez que partem dessa premissa errónea, está todo logo... Claro, o raciocínio está comprometido. Está logo. Eu junto a essa aquela que eu disse há pouco, que é definir que em 1929 a ferida foi curada, o que também não é verdade. Não, 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 não. Quando muito poder se... Que começou a ser curada. Que começou a ser curada. Quando muito. Quando muito. Mas nós sabemos que ela será totalmente curada quando sair o decreto militar. Exatamente. Aí sim. Desde logo, são pressupostos que comprometem o raciocínio que está à frente. Agora, esta interpretação, reparem, alguns dizem, Então, mas se isto se fala para o tempo do fim, porquê é que vai lá falar da Assíria e do Egito e da Babilônia e da Medo-Pérsia? São reino, já lá estão tanto para trás. Bom, aparentemente este argumento faz sentido. Mas eu recordo aqui que o livro do Apocalipse, muitas vezes, tenta fazer-nos recuar na história para melhor explicar. Por exemplo, um exemplo é o capítulo 12, que já aqui analisámos, portanto, em lições anteriores. Mas, no capítulo 12, nós temos a descrição, nos versículos 1 a 6, do ataque brutal que o dragão faz contra a mulher que estava grávida e, sobretudo, contra a criança que iria nascer, que era Jesus Cristo. E depois o autor, a partir do versículo 7, ele vai falar do conflito entre Miguel e os seus anjos e o dragão e os seus anjos. E depois, a partir do 13, retoma o raciocínio do versículo 6. Exatamente. Ou seja, o que é que João faz? Ele fala do ataque brutal que o dragão quer fazer contra a criança que nasceu, da mulher grávida, que não é Maria, mas sim o povo de Deus do Antigo Testamento, ou seja, o povo de Israel. E, então, ele remete-nos para bem atrás, no passado, para dizer, atenção, este problema não é de agora, ele já vem de trás. Então, aqui em Apocalipse 17, o raciocínio é o mesmo. Ou seja, o que é que João está a descrever? Quer dizer, esta besta escarlata que sustém a mulher prostituta, que manifestamente vai ter um papel fundamental nos últimos acontecimentos. Mas, João quer dizer, atenção, porque o processo de desenvolvimento desta besta escarlata que sustém a mulher, já lá vem de trás. Isto já não é de agora. E, portanto, ele mostra todo o desenvolvimento histórico para chegar ao tempo do fim. E no tempo do fim, como que se junta toda a história... Isso mesmo. Esse é o ponto... Junta toda a história. Já dissemos aqui anteriormente que há muita profecia que se junta depois novamente no fim dos tempos. Exatamente. E aqui, o poder que Satanás usa contra Deus e o seu povo, junta as características de todos os poderes ao longo da história. Ou seja, é como se Satanás, no tempo do fim, ele jogasse todas as cartadas. Como diz o ditado, mete a carne toda no assador, não é? Exatamente. Portanto, ele não guarda nenhum trunfo na manga. Ele põe todos os trunfos em cima da mesa. Porque também é mesmo a última batalha agora. Porque ele sabe que não... Pronto, está... Acabou ali. Está para acabar e, portanto, ele recorre a tudo. Nem que não seja em ato de desespero mesmo, não é? Exato. Ele recorre a tudo. Portanto, toda a artilharia... Ele não deixa nenhuma artilharia, digamos, na prateleira. Ele põe tudo em campo. E, portanto, Apocalipse 17 faz-nos recordar a besta, a primeira besta de Apocalipse 13, quando, desculpem-me a repetição, a besta incorpora em si características de reinos também anteriores. Exato. Portanto, do leão de Babilónia, do urso da Medo-Persa, do leopardo da Grécia e do próprio dragão que era, portanto, a Roma pagã. Pois bem, esta besta, o que é que João está aqui a fazer? Está a dizer esta besta, que vai ter uma atuação no tempo do fim, mas ela já terá as características lá de trás de todos estes povos. Ou seja, o diabo aqui põe todos os trunfos em cima da mesa porque ele quer mesmo dar um ataque brutal contra o povo de Deus. Isto é uma estratégia avassaladora mesmo. Avassaladora, exatamente. Avassaladora. Que exige uma resposta avassaladora também. Também. E vai ter. E vai ter. E graças a Deus. Por isso. Ok. Bom, mas deixa-me então... A qual seria, então, uma interpretação? A outra interpretação alternativa. Volto a dizer, esta não é minha, é do professor Jacques Ducan, que escreveu um livro até que foi publicado recentemente pela Casa Publicadora Brasileira, portanto, Segredos de Daniel. E ele diz assim, esta besta, porque ele tem, para além desse livro, Segredos de Daniel, que explica o livro de Daniel, tem um outro, cujo a edição original em francês é Le Cré de o Ciel, O Grito do Céu, que explica o livro de Apocalipse. E nesse livro, ele explica que esta primeira etapa, portanto, corresponde à besta de Apocalipse 13, que cobre os cinco reinos anunciados por Daniel 7, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Pagã, Roma Papal, que são, aliás, os mesmos reinos mencionados em Apocalipse 13, porque em Apocalipse 13 tu não tens referência nem ao Egito, nem à Síria. Ok? Portanto, para mim, isto parece que... Repara, sem pôr em causa esta interpretação completamente, volto a dizer, ela faz sentido. Esta, para mim, faz um pouco mais de sentido. Depois, na segunda etapa, nós temos, então, aqui, diz que e não é, um rei existe, depois o versículo 11 diz novamente e não é, então prevê um período de ausência, e este período de ausência corresponde à ferida mortal numa das cabeças da besta, conforme mencionado em Apocalipse 13. O profeta observa, no entanto, o caráter paradoxal deste rei que existe, apesar de parecer morto, porque, apesar de levar a ferida mortal, ele não morreu, quer dizer, ele levou uma ferida mortal, mas numa cabeça, mas ainda tem as outras seis. Ou seja, está em convalescença neste momento, não é? Ou está mais próximo... Está ferido, mas não está posto em xeque. Ou seja, porque, repara, por exemplo... Está abalado, mas não está acabado. Imagina um soldado no campo de batalha que ficou ferido, mas é um ferimento que não põe em causa a sua vida. Portanto, é ferido, está convalido, não consegue andar, não consegue estar mais ativo, mas não corre risco de vida. Ou seja, tenta é curar a ferida para voltar a ser como era antes. Exatamente. Portanto, aqui, embora se diga ferida mortal, mas é uma ferida mortal só numa cabeça, mas não é mortal ao ponto de levar à morte, porque, portanto, assim é que consegue recuperar. Com certeza. Então, esta segunda etapa corresponde, então, ao período da ferida mortal. Depois, na terceira etapa, é nos dito que está para emergir do abismo, no versículo 8. No versículo 10, um rei ainda não chegou. No versículo 11, também é o oitavo rei. Então, aqui anuncia a cura da ferida. Portanto, a besta sobe do abismo. É o tempo do sétimo rei, cuja duração se estende até ao fim. E é por isso que ele é igualmente qualificado e o oitavo rei, porque o seu reino vai para além do ciclo dos sete. O sétimo rei representa, por conseguinte, Roma papal, que se restabeceu da ferida e dura até ao fim. E, finalmente, uma quarta etapa, portanto, diz aqui que caminha para a destruição, tem de durar pouco, caminha para a destruição. Versículo 11. Projeta a visão para o tempo do fim com o oitavo, ou seja, o sétimo rei, que representa a igreja papal do tempo do fim, que conhecerá a destruição. O reino do oitavo, o sétimo rei, coincide com o dos dez reis, mencionados no capítulo 17, e o pouco tempo daquele, do versículo 10, corresponde a uma hora, versículo 12, dos dez reis. Portanto, há aqui... Reparem, no fundo, o que é que nós podemos dizer, e volto a enfatizar isto, quer uma interpretação, quer a outra, divergem em pormenores, mas a essência está lá. Portanto, não há aqui divergências na essência. E, portanto, estamos a falar do mesmo poder, do poder papal, que congrega as características de reinos anteriores. Agora, será que Roma papal também congrega características da Assíria e do Egito? Ah, com certeza, reúne tudo. Até reúne características do caráter de Caim, se formos a ver, não é, pastor? Tudo, tudo, tudo. Ali está tudo, está tudo. Ali dentro do caldeirão, aquilo é uma sopa com todos os ingredientes. É uma sopa de todas as abominações e prostituições de todos os tempos. Por isso é que o profeta viu que ali é covil toda a ave de rapina. Não tem nada que se aproveite. Nada. Portanto, ali é... Bom, aquilo é um caldeirão, sei lá, como é que a gente está a chamar aquilo. Bom, não há ali nada que se aproveite. Portanto, não importa, e que aqui faça um apelo aos membros da minha querida Igreja, não se deixem prender por uma interpretação em favor de outra, em detalhes. Olha, eu recordo, por exemplo, a Ellen White, quando foi a famosa Conferência Geral de 1888 em Minneapolis, no estado do Minnesota, nos Estados Unidos. É evidente que o assunto, e todos nós sabemos, o assunto mais discutido nessa Assembleia da Conferência Geral foi o assunto da justificação pela fé, mas não foi o único assunto aí discutido. Houve outros assuntos que foram indiscutidos. Por exemplo, a natureza humana de Cristo, capítulos proféticos, e em capítulos proféticos, o capítulo 7 de Daniel teve ali alguma relevância, e então houve lá uma grande discussão entre líderes da Igreja sobre quais seriam as três tribos bárbaras, portanto, que foram destruídas quando a Ponta Pequena de Daniel 7 emergiu. Então estavam para lá, e a Ellen White disse, não, é pena estar a discutir isso, esqueçam isso. O que importa é quem é a Ponta Pequena ou o que ela representa? Exatamente. Agora os outros detalhes são interessantes, e pouco mais do que isso, se calhar. Pronto. Não vai alterar a nossa compreensão geral sobre o assunto. Não vai, não vai, e portanto, eu faço aqui um apelo, não se deixem prender por detalhes. Aqui o que importa é o quadro geral, e no quadro geral, qualquer que seja a interpretação, estamos de acordo no essencial. Não há divergência. Já me faz lembrar, pastor, que isto corre o risco de que é. Nós temos a interpretação literal historicista da profecia. A interpretação futurista e a interpretação preterista foram colocadas em cenas para retirar a Igreja Romana. Exatamente. E nós aqui, parece que estamos tão preocupados se incluímos ou não a Síria, o Egito, isto e aquilo, e parece que Roma fica ali quietinha, como escondida, às vezes. Não, Roma está lá. Quando Roma é a figura principal deste capítulo que está aqui, ponto final. Mas é isso mesmo, portanto. Na essência, estamos todos de acordo, independentemente da interpretação. Portanto, Roma aqui é o personagem principal, é a figura principal de Apocalipse 17. Se tem as características da Babilónia, só se tem também do Egito ou da Síria, isso pouco importa. Bom, na realidade tem isso tudo. Agora, para mim faz mais sentido, mas isso é uma questão de gosto pessoal, que Apocalipse 17 restringe-se aos mesmos poderes que já Apocalipse 13 fala. E como Apocalipse 13 começa a falar só a partir de Babilónia, então eu assumo que Apocalipse 17 também só começa a falar a partir de Babilónia. Mas pronto, isso não é por aí que o gato vai às filhosos, como nós dizemos às vezes na gíria. Aliás, se calhar quando nós, apenas como complemento e nota de rodapé, para terminar e passar à frente, quando nós começamos a falar dos grandes períodos proféticos e das grandes profecias da Bíblia, o que é que todos os evangelistas adventistas pregam? Daniel 2, é logo a primeira coisa. Daniel 2 começa na Babilónia. Exatamente. Aliás, a descrição que Deus dá a Nabucodonosor e que Daniel interpreta, a própria descrição começa na Babilónia. E a partir daí se vão estabelecendo todos os reinos até ao tempo do fim. Agora, é verdade que o Egito e a Síria tiveram um papel. Claro que sim. Claro que sim, isso é inegável. O Egito é muito tipológico para os tempos do fim também. Claro, isso é portanto. Não há dúvida nenhuma. Portanto, eu acho que as duas interpretações têm o seu mérito, têm o seu valor. Depois há outras que também colocam os Estados Unidos, colocam a França do período revolucionário. Enfim, os Estados Unidos têm um papel decisivo nos acontecimentos do tempo de fim. Se tem... Se não tivesse, Daniel 13 estava mal, não era? Exatamente. A França no período revolucionário teve um papel importante. Apocalipse 11 refere a isso. Portanto, tudo isso faz sentido também. Portanto, agora, volta a dizer, não vale a pena estarmos aqui em querelas sobre coisas que são promenórias. Claro, deixámos à espera que o Espírito do Senhor nos esclareça mais se achar por o bem que nos deve esclarecer a ser cadê-se-a-sul. Ok. Ó pastor, ainda há uma outra dúvida que eu quero perguntar, que é aqui, no versículo 12 diz, e os 10 chifres, estou a ler 17, 12, não é? Sim. Portanto, passamos esta parte, e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. E depois no 16 diz, e os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e noa e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Então, estamos a falar de quê? Estamos a falar de quem, afinal? Bom, muito bem. Vamos começar por falar ou identificar quem são estes 10 chifres. Bom, aqui também há várias interpretações e uma das interpretações, talvez uma das mais comuns hoje em dia, é que estes 10 reis sejam o mundo que ficará dividido em 10 blocos mundiais. União Europeia, o Mercosul, a Ásia, a América do Norte, Oceania, já nem sei. Pronto, enfim, pronto. Bom, eu, repara, não tenho nada, mas é que não tenho mesmo nada contra as pessoas que queiram aceitar essa interpretação. Mas eu prefiro ser mais biblicista e, portanto, restringir-me àquilo que a Bíblia diz. E não deixa de ser notório que esta expressão, 10 reis, aparece num contexto mais alargado em que são feitas aqui referências ao reis da Terra, reis da Terra, a todas as nações, etc. Eu vou mostrar estes textos. E repara, começa com Apocalipse 16, 14, e em Apocalipse 16, 14 diz assim, porque eles são espíritos de demónios, operadores de sinais, e se dirigem a quem? Ao reis do mundo inteiro. Reis do mundo inteiro. Vamos ao capítulo 17 e ao versículo 2, e no capítulo 17 e versículo 2 diz, diz, com quem se prostituíram quem? O reis da Terra. Ora, reis do mundo inteiro. E reis da Terra parecem expressões sinónimas, ok? Depois, mais à frente, portanto, no capítulo 17, mas no versículo 18, diz assim, A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da Terra. Esta expressão reis da Terra é semelhante à que vem no versículo 2 do capítulo 17, é sinónima também da expressão reis do mundo inteiro. Depois, no capítulo 18 e no versículo 3, diz assim, Pois todas as nações, bom, reis do mundo inteiro, todas as nações, também me parecem expressões sinónimas. E o versículo 13 ainda diz reis da Terra também. Todas as nações têm bebido do vinho do fio da sua prostituição, com ela se prostituíram, cá está, os reis da Terra. Então aqui os reis da Terra vem equiparado às nações, a todas as nações. E depois fala dos mercadores da Terra também. Depois, mais à frente, No versículo 9, No versículo 9, exatamente, diz, 18, 9, Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela quem? Os reis da Terra. E finalmente, no capítulo 18 e no versículo 23, diz assim, Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem vós de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da Terra, por todas as nações. A mesma expressão que aparece, portanto, no versículo 3 do capítulo 18. Então, quando eu coloco todas estas expressões em paralelo, e aparece dez reis, reis da Terra, reis da Terra, reis da Terra, reis do mundo inteiro, todas as nações, todas as nações, para mim só há uma explicação lógica. Os dez reis são símbolo do reis de toda a Terra, de todas as nações. Todos os governantes, todos os presidentes, reis. Ou seja, é uma coligação mundial. Agora, se essa coligação mundial se faz em dez blocos, ou em quinze, ou em vinte, quer dizer, isso para mim é absolutamente irrelevante. Esta expressão dez, e temos aqui um outro dado interessante, que dez na teologia bíblica significa ao mínimo, ou seja, é a forma mínima de descrever os dez dedos da estátua. Será que só houve dez nações que desmembraram o Império Romano do Ocidente? Bom, inicialmente foram dez, mas depois multiplicaram-se. Ou seja, dez é usado para simbolizar o mínimo. Portanto, os dez reis da Terra, para mim, é uma expressão idiomática que serve para representar de forma simbólica os reis do mundo inteiro, todas as nações, conforme diz noutras expressões deste contexto. E então são estes mesmo, que depois no versículo 17, que diz assim, pastor, aliás, vamos ler o 16. Portanto, já identificámos então quem são estes dez reis. Vamos ler até o 16 e o 17. E os dez chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, ou seja, quando a prostituta é desmascarada, quando a Bíblia é desmascarada, como falámos a semana passada, estes mesmos que a apoiavam, vão retirar o apoio. O que é que vai acontecer? Que é o equivalente ao secamento do rio Ofrates. Vamos lá ver. Odiarão a prostituta, até agora cediam, agora passam a odiar, e a colocarão desolada e nua. Então não era a grande Babilónia, não era a grande senhora, que se vestia faustosamente, como já vimos aqui, mas agora vai aparecer desolada e nua. Aliás, e no capítulo 18, e não só porão nua, diz que comerão as carnes. E a queimarão no fogo. E a queimarão no fogo. O fogo é a destruição última e definitiva. Babilónia aqui fica arrasada. Porquê? Isto corresponde à sétima praga, em que a Babilónia cai completamente. Versículo 17. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento. Ou seja, Deus vai usar-se destes reis para começar, ou continuar, a punir a Babilónia. É isso que eu deduzo aqui. E tenham uma mesma ideia, e que o seu reino dêem à besta até que se cumpram as palavras de Deus. Na verdade, os reis da terra ofereceram tudo à besta, entregaram tudo. Aliás, até moldaram a legislação do Estado conforme a vontade da besta. Exato. Só que agora as coisas não correm conforme o planeado, e os mesmos que faziam a vontade da besta são os primeiros a vingarem-se contra ela até. Sabes, os ímpios, eles têm sempre um espírito egoísta. E eles só apoiam alguém na medida em que esse alguém lhes dá retorno. Quando eles virem que Babilónia não dá o retorno que eles esperavam que desse, eles ficam furiosos e viram-se contra ela. Isto mostra, por exemplo, aqueles jogos de mercados financeiros, etc., que indivíduos capitalistas investem em quantias terríveis na Bolsa, mas quando veem que aquilo começa a correr mal, o que é que eles fazem? Chegam lá e tiram tudo. Portanto, isto mostra o espírito dos ímpios, é um espírito interseiro, egoísta. E, portanto, quando eles se apercebem que Babilónia, bom, quer dizer, e aqui até, se apercebem bem, não é? Já não querem mais companhia daquilo que veem que está... Só que já é tarde mais. Está tarde mais. Está tarde mais. Porque eles também, se Deus lhes desse a oportunidade de se arrepender, eles não se iriam arrepender. Isso ficou bem claro. Ó Filipe, eu gostaria de vir atrás. Quando fala aqui, portanto, no versículo 13, tem este um só pensamento e oferece à besta o poder e a autoridade que possuem. Repara, quando diz aqui que tem estes tem um só pensamento, quer dizer que eles estão aqui coligados num único objetivo. Portanto, há um objetivo que os une, um objetivo comum. Que é dar o poder à besta. Exatamente. Mas isto está em contraponto com o que está no 17? É o que eu ia dizer. Ah! Ou seja, no 17, este pensamento agora volta-se... Continua a ser uma mesma ideia? Era uma mesma ideia que antes apoiava a Babilónia, mas agora volta-se contra ela. Agora é uma mesma ideia, contra a Babilónia. Exatamente. porque eles agora caíram neles. Caíram, entre aspas. E um outro aspecto que... Repara, o versículo 12 já dizia que eles recebem a autoridade como reis com a besta durante uma hora. Ora, uma hora é um tempo profético que se refere, portanto, a 15 dias. Portanto, eu acredito que aqui esta besta, juntamente, portanto, em adultério espiritual com os reis da terra, atinge o seu clímax, o seu apogeu durante o período de duas semanas. Duas semanas. Ok? Que é duas semanas literais, uma hora profética, não é? E quando eles atingem esse período de apogeu, qual é o seu intento? Versículo 14. Pulejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Isto é uma clara referência ao Armagenon. Ou seja, eles estão a preparar aqui a luta contra o povo de Deus. Certo. Ou seja, eles estão-se a unir, a coligar, têm um só pensamento. Faz lembrar os da Babel, ou seja, que é os primórdios da Babilónia, que tinham um só pensamento que era construir a torre. Ok? Estavam todos unidos nesse propósito. Por isso é que diz que o povo era um. Ou seja, era um no sentido que estavam unidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Aqui é a mesma coisa. E qual é o objetivo deles? É pelejar contra o Cordeiro, mas atenção, não é contra o Cordeiro literalmente, é contra o Cordeiro na pessoa dos seus santos. Certo. Os seus representantes aqui. Exatamente. porque Jesus foi bem claro quando ele disse em Mateus 25 que aquilo que fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. E aquilo que deixaste de fazer a um destes meus pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Portanto... Mas aqui descreve-os, pastor, porque diz aqui que eles são os chamados, os eleitos e os fiéis. Exatamente. Aqui já não é uma descrição do Cordeiro, é uma descrição dos que seguem o Cordeiro. Exatamente. E o Cordeiro os vencerá e vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Ok? E depois de eles ficarem alterados e já vimos porquê, portanto, desde que a quinta praga cai... E as suas expectativas são defraudadas. São totalmente defraudadas. Eles agora aqui viram-se contra a besta e, portanto, aqui Deus incutiu, diz o versículo 17, em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem até que se cumprou as palavras de Deus. Portanto, mas, aliás, o versículo 16 é que é mais claro quando diz, portanto, que odiarão a maritriz, a farão devastada e despojada, lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Ou seja, todos os poderes vão ficar... Bom, eu nem quero imaginar a angústia e a desolação que atingirá a mente dos ímpios nesta altura quando eles virem, quando eles se aperceberem que foram totalmente enganados. reforçando. Isto é após o fim do tempo da graça. Já não há hipótese nenhuma de arrependimento aqui. Exatamente. O Espírito de Deus já se retirou da terra. É desgraça total. É desgraça total. E, portanto, aqui é tomado... Porque até aqui eles estavam iludidos. Faz lembrar aquelas palavras de Mateus 24 quando o evangelista Mateus diz que, referindo-se, portanto, ao dilúvio, que quando Noé entrou na arca não o perceberam. O que é que eles não perceberam? Eles viram Noé entrar. Eles viram a porta ser fechada. Eles tinham visto os animais entrar para dentro da arca. E o que eles não perceberam? O que eles não perceberam é que o tempo da graça tinha terminado para eles. Só perceberam mais tarde. Portanto, aqui eles vivem um estado de, portanto, de embriaguez mental. Não se dão conta, mas aqui eles já, digamos, a embriaguez passou. Começam a cair em si agora. Começam a cair em si e reconhecem que foram vítimas de um engano monumental. E vão querer vingar-se de quem os enganou. Exatamente. Exatamente. O pastor, o último versículo do capítulo 17. E as espadas, diz-nos Ele noite, as espadas que eram usadas para combater o povo de Deus, viram-se uns contra os outros. Isso mesmo. Isso mesmo. É por isso que mais vale estar do lado de Deus, mesmo que seja mais difícil. No fim, o versículo 18, que é o último versículo do capítulo 17, diz, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Exatamente. Fica claro quem é que governa, quem é que instiga, quem é que promove tudo isto. Mas esta Babilónia está tão condenada à desgraça, à queda, como a Babilónia histórica esteve condenada e caiu mesmo. Portanto, o que aconteceu à Babilónia histórica, literal, no tempo de Daniel, é uma imagem e ao mesmo tempo uma certeza que nos dá de que esta Babilónia vai cair, certamente. Pois estou, portanto, terminamos o capítulo 17 e agora, mais uma vez, como já vimos ao longo do Apocalipse, ao chegar ao capítulo 18 temos que andar um bocadinho para trás no tempo também. Porquê? Porque nós vemos aqui descer outro anjo do céu que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. E depois, no versículo 4, e eu estou a avançar um bocadinho, no versículo 4 há uma voz do céu que faz um apelo para sair da Babilónia para não ser participante dos seus pecados, para não ser participante das desgraças que nós vimos no capítulo 17. Ora, se há um apelo para sair da Babilónia é para se juntar ao povo de Deus. Exatamente. Se há esta oportunidade de sair do erro, do engano, para se juntar à verdade é porque ainda existe graça disponível. É óbvio. Então isto tem que acontecer antes do fim do tempo. Então o capítulo 18 começa, está cronológico, está não, começa, porque há frente há partes que é depois do tempo da graça. Sim, sim. Mas começa cronologicamente antes do fim do tempo da graça. Ou seja, antes de acontecimentos escritos no final do capítulo 17. Do capítulo 17. Mais um exemplo, como já vimos a referir isto várias vezes ao longo deste estudo do livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse não está escrito numa sequência rigorosa de acontecimentos. Portanto, o que o livro está escrito de uma forma que é dando ênfase a aspectos, dá ênfase aqui, dá ênfase ali e depois não se preocupa com a cronologia. A cronologia fica toda baralhada ao leitor de descobrir, portanto, depois a sequência. Portanto, a preocupação aqui é enfatizar acontecimentos importantes, não é na cronologia. Se fosse escrito por um escritor de hoje, talvez ele faria aqui tudo cronologicamente certinho. Não, essa não foi a preocupação de João. Ok? Portanto, isto é muito importante porque se não se tem isso em conta, podem-se cometer erros de interpretação que são muito maus. Pastor, o capítulo 18 vai repetir e reforçar por outras palavras muitas das culpas e também das desgraças sobre a Babilónia que nós já vimos no capítulo 17. Olha, este quarto anjo conforme ele é às vezes referido e bem, porque nós temos os três anjos referidos em Apocalipse 14 e depois temos aqui este quarto anjo referido em Apocalipse 18, ele não vem trazer nenhuma mensagem nova porque repara, quando diz aqui portanto, retirai-vos dela povo meu e quando diz caiu, caiu o grande Babilónia isto até repete isto é a mensagem do segundo anjo. Exatamente. Isto é a mensagem do segundo anjo. Ou seja, nós podemos dizer que a mensagem do quarto anjo não vem trazer nada de novo, vem apenas reforçar, ou seja, dar um grande reforço, uma grande ênfase àquilo que já, ou melhor, aos aspectos mais importantes que já tinham sido mencionados pelas mensagens dos três anjos. No fundo, contém aqui claramente o enunciado de um apelo para que aqueles que ainda não saíram de Babilónia e que lá estão saiam quanto antes. Ou seja, porque Babilónia vai cair. Eu posso deduzir que as mensagens dos três anjos começaram e foram enunciadas e proclamadas naquele período que levou a 1844. Elas ainda continuam a ser pregadas ao longo do tempo e este quarto anjo aparece quase como para dizer olhem que está mesmo a acabar o tempo para atender às mensagens dos três anjos. É aquilo que eu gosto de chamar, já que eu referi a última chamada. Isso. Ou seja, é como faz lembrar aqueles apelos nos aeroportos. Portanto, a última chamada para o avô com destino a não sei quanto. Portanto, a voz do quarto anjo é a última, mas mesmo a última no sentido literal. é a última chamada, o último apelo de misericórdia ao povo. Agora, vai haver pessoas que vão responder a este apelo? Vai sim, senhor. Vai haver pessoas. Vai haver pessoas. Isto mostra que... São os trabalhadores da undécima hora. Exatamente. Ou seja, vamos ver que o sistema de engano de Babilónia é tão forte, tão forte, tão poderoso que consegue reter as pessoas no engano até mesmo à última da hora. Ou seja, há pessoas que ainda se salvam, digamos, in extremis, ou seja, na última hora. Outra ideia que eu queria aqui referir e aqui seria um paralelo com Mateus 24, mas eu não tenho tempo de referir aqui a fundo Mateus 24. Em Mateus 24 nós temos os acontecimentos descritos que conduzem à destruição de Jerusalém por um lado, mas também conduzem ao fim do mundo por outro lado. E não deixa de ser interessante no versículo 15 quando diz aqui quando depois virdes o abominável da desolação do que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então estiverem na Judeia e fujam para os montes. Este anúncio, este abominável da desolação que à luz de Lucas 21.20 é Jerusalém, a cidade de Jerusalém sitiada dos exércitos romanos, seria precedido da pregação do Evangelho a todo o mundo. Ou seja, antes que a cidade de Jerusalém fosse cercada de exércitos, o Evangelho teria sido pregado a todo o mundo no primeiro século e isso de facto aconteceu, porque há textos, entre eles Colossenses 23, que diz que o Evangelho foi pregado a toda a criatura debaixo do céu. Ora, no tempo do fim, este abominável da desolação nós entendemos ser o decreto dominical. Então, quando o decreto dominical sair, já o Evangelho terá sido pregado a todas as nações. Mas, quando sair o decreto dominical, aí é que se dá o alto clamor. E que alto clamor é esse? É o reforço do quarto anjo. Ou seja, o quarto anjo só vem agora dar ênfase àquilo que já foi anunciado antes de sair o decreto dominical. O Evangelho é pregado em todo o mundo. Sai o decreto dominical. Ao sair o decreto dominical, o Senhor, é como se dissesse assim, ok, eu sei, o Evangelho já foi pregado a todo o mundo, mas eu ainda vou dar uma última oportunidade. E dá essa última oportunidade que é o alto clamor. As suas misericórdias multiplicam-se ainda nessa manhã. É, exatamente. E ele dá essa oportunidade. Agora, quanto tempo vai decorrer desde que saiu o decreto dominical até ao fim no tempo da graça? Não sabemos. Não sabemos. Não sabemos. E não há maneira de poder saber tanto quanto sabemos. Nem vale a pena ir por aí porque seria pura especulação. Agora, pastor, também é importante dizer o seguinte, nessa ocasião em que é promulgada uma ordem para estabelecer um decreto dominical, eu costumo dizer, resolvem-se todos os problemas da Igreja do Senhor. Estou a dizer isto entre aspas, figurativamente. Porquê? Porque aqueles que são mornos, fracos na fé, naturalmente, diante da pressão, afastam-se. Afastam-se. E o que é que acontece? Ficam os lugares vazios? Não, porque este apelo de saia dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, lá está, tem que ser antes as pragas este apelo, vai fazer com que muitos ouçam e atendam ao chamado a guardar o verdadeiro sábado e a não ser participante das, deixe-me usar a expressão que nós usamos nesta lição, das prostituições e das abominações da Babilónia. Então juntam-se ao povo do Senhor. E daí vem aquilo que a irmã White diz, entre outras coisas, que até mesmo entre os grandes defensores do sábado estarão alguns que eram nossos amigos e irmãos da fé católica, por exemplo. Ou seja, o saia dela, povo meu, vai acontecer mesmo. Vai haver pessoas, não é simbólico, é pessoas literais que saem do engano, da confusão, da multidão da Babilónia e se juntam ao povo de Deus. E o contrário também é verdade, não podemos dizer só o que é bom. Muitos que estão na verdade, mas estão, enfim, dormientes, seja como for, abandonam, porventura, para nunca mais se juntar ao povo de Deus. Aqui no livro Eventos Finais, no capítulo 12, que é o capítulo que fala da sacudidura, eu vou ler aqui algumas frases. Uma, a primeira frase que eu quero ler é esta, que está aqui no início da página 155, diz assim, a grande questão que está tão próxima e depois aparece aqui entre parentes retos o cumprimento da lei dominical, eliminará aqueles a quem Deus não designou. E aqui esta expressão aqueles a quem Deus não designou faz lembrar-nos o que Eleonai diz de Judas Iscariotes, Jesus não o escolheu para ser seu discípulo, ele ofereceu-se. Portanto, aqueles que entraram na igreja sem ser por uma conversão genuína não foi Deus que os trouxe, o inimigo é que os colocou lá. Daí vem que na parábola perguntar, mas porquê que tem joio no meio do trigo? O inimigo fez isso. O inimigo fez isso. O inimigo é que traz essas pessoas para dentro da igreja. Foi o inimigo, por exemplo, que colocou aquele misto de gente entre o povo de Israel quando saíram do Egito. Foi o inimigo que trouxe Judas Iscariotes. Foi o inimigo que meteu Dalila na cama de sanção, por exemplo. Exatamente, foi o inimigo que colocou Judas Iscariotes dentro do círculo dos discípulos. E podemos continuar com os exemplos. Então, eliminará aqueles a quem Deus não designou. E ele terá, terá quando? Quando sair o decreto dominical, após isso, portanto, quando forem eliminados da igreja, porque, reparem, numa outra citação, vem aqui mais à frente, diz assim, ao aproximar-se a tempestade, esta tempestade é o cerco provocado pelo decreto dominical, ao aproximar-se a tempestade uma classe numerosa, isto até me faz arrepiar, numerosa. Quer dizer que não é dois ou três? Não. Muitos, muitos, muitos. Nem é uma minoria, é uma maioria. Pois é. É a maioria. Uma classe numerosa que têm professado fé na... Reparem, até professaram fé na mensagem do terceiro anjo. Aquelas pessoas hoje dentro da igreja, eu conheço, que nem professam fé na mensagem do terceiro anjo. Mas está a falar daqueles, tipo Lucas 9,62, que lançam a mão do arado, mas olham para trás. Sim, 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 sim. Agora, também, reparem, um dia perguntaram a Helene Moita, a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo? É, é, é. Verdadeiramente, é. Ou seja, este que têm professado fé na mensagem do terceiro anjo são pessoas que falam muito da justificação, de que somos justificados em Cristo, somos salvos em Cristo pela fé. Presumo eu que possam ser esses que falam muito que somos salvos, somos salvos pela fé, pela fé... O que não é mentira só por si, não é? Não é mentira só por si, só que a verdadeira justificação vai conduzir inevitavelmente a uma santificação. E aí, isso já não é falado. Pois é. Por muitos. Eles só professam a mensagem... Não apenas não é falado, como é rejeitado por muitos. Exatamente. Portanto, ao aproximar-se a tempestade uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade. Qual é o problema deles? Obediência à verdade. Portanto, é tudo justificação, justificação, Deus nos ama, Deus nos ama... Deus nos salva. Deus nos salva, Deus é bom e vai salvar a todos. Não quer que ninguém se perca, Deus nos salvará. Exatamente. Mas não foi santificada pela obediência à verdade. Abandona a sua posição passando para as fileiras do adversário. Ou seja, pastor, começaram o processo mas estancaram ali, não o continuaram. Estancar é a mesma coisa que andar para trás, segundo eu vejo na Bíblia. É aqueles escritos pelo apóstolo Pedro na sua segunda epístola que diz que, portanto, voltaram ao seu vómito. Ou seja, voltaram atrás. Tinham sido libertados das contaminações do mundo pelo conhecimento da verdade mas voltaram ao seu vómito. E depois, mais à frente, diz, os lugares vagos nas fileiras, ou seja, por eles que abandonaram, que foi uma classe numerosa, serão preenchidos, todos eles, pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na hora undécima. E quem é que chega na hora undécima? Os que ouvem o alto clamor. Há muitos com quem o Espírito de Deus está lutando. Será admitido um grande número de pessoas que nestes últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. E este grande número vai ocupar o lugar da classe numerosa que saiu. E depois, uma outra citação diz, estandarte após estandarte era arrastado no chão à medida que grupo após grupo do exército do Senhor se juntava ao inimigo. Estes são os da classe numerosa que passam para as fileiras do adversário e tribo após tribo das fileiras do adversário. Repara aqui a expressão tribo após tribo. Isto faz lembrar aquelas tribos mencionadas em Apocalipse 7. Compõe os 144 mil. Que tribos são estas? Simbólicas, claramente. E tribo após tribo das fileiras do adversário se unia ao povo de Deus que guarda os mandamentos. Ou seja, o que é que vai haver aqui? Vai haver uma clara distinção de dois grupos. Soberá dois grupos. Aliás, na realidade, em toda a história humana só houve dois grupos. Só que eles estiveram confundidos uns com os outros. Aqui o que é que vai haver? Uma clara separação. Vai haver aqui uma triagem absoluta. Ou seja, aqueles que eram falsos babilónios não se pode identificar mais com babilónia porque eles na verdade não são babilónios e portanto vão sair de Babilónia e vão juntar-se ao povo de Deus. Ao passo que alguns que não eram verdadeiros filhos de Deus vão para a Babilónia que é o lugar onde devem estar. Ou seja, cada um vai assumir a sua posição que lhe diz respeito. Ou seja, todo o povo de Deus estará congregado num só rebanho e todo o povo do inimigo estará congregado também num só rebanho. Portanto, estarão separados. E quando estes dois grupos estiverem perfeitamente separados um do outro termina o tempo da graça. Ok? E depois se precipitam todas aquelas cenas que nós já vimos até anteriormente. Exatamente. Pois então, nós não vamos estar a ler o capítulo 18 na íntegra porque como eu disse há pouco ele acaba por repetir e fortalecer detalhes acerca da queda da Babilónia que nós vemos atrás. Mas eu quero destacar aqui apenas uma parte que é o quê? Para não nos deixarmos enganar pelas aparências, por aquilo que vemos. No versículo 7, 18-7, a Babilónia gabava-se do seguinte, estou assentada como rainha e não sou viúva e não verei o pranto. Isto faz lembrar aquele homem que tinha os celeiros cheios e podia sentar e refastelar que nunca passaria fome e não sabe que naquela noite iam pedir a alma dele. Bom, logo... Faz lembrar a Babilónia histórica que achava que nunca seria indestrutiva porque tinha o rio a passar ali pelo meio. Veja bem, pastor, o próprio Nabucodonosor quando Daniel disse tu és a cabeça de ouro, não, eu sou o corpo todo, eu mando fazer uma estátua de cima abaixo de ouro porque eu nunca vou passar. Passou, passou ele, passou a Babilónia, passou tudo. Passou tudo. E esta Babilónia também vai passar. É, exatamente. E veja bem, pastor, no versículo 8, ela diz que não haveria pranto, não haveria pranto, não haveria problema nenhum com ela. Versículo 8, num dia virão as suas pragas, foi o que nós falámos na lição anterior, ou seja, aquelas desgraças todas serão abatidas sobre aquele poder que dizia eu nunca trai dor, eu nunca trai pranto, eu nunca trai problema nenhum. Mas num dia apanha com tudo em cima. Num dia apanha com tudo. Atenção, um dia profético. Um ano, vamos dizer assim, não é? Pronto. Pragas, morte, pranto e fome. E será queimada no fogo. O fogo é destruição total e definitiva. E depois eu gosto da última parte de dizer assim, porque é forte o Senhor que a julga. Exatamente. Ou seja, não é o povo de Deus que tem que lidar com a Babilónia, é o próprio Senhor que vai lidar com a Babilónia. O povo de Deus não tinha capacidade. Não tem capacidade. O povo de Deus é uma minoria, é um grupinho, deixe-me dizer assim, de desgraçados que estão ali indefesos, sem indefesos, atenção, indefesos humanamente falando, bem evidente. Agora, é preciso o povo de Deus ter noção de que o Senhor tem um caso sério contra a Babilónia. Exatamente. Tem um caso sério contra a Babilónia. Mas tem mesmo. Sair da Babilónia é fugir da justiça que o Senhor vai aplicar sobre essa Babilónia mesmo. Quando falaste desse pequeno grupo, e isso faz-me lembrar as palavras de Jesus que vem em Lucas 12, 32, quando ele diz, não temais ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Isto são palavras fabulosas mesmo. Portanto, mas é o pequenino rebanho. Ora, o que é que é este pequenino rebanho contra este poder global, mundial, com todos os povos? Não é nada. Não é nada. Quer dizer, é uma casca de nós no meio de um oceano. Só que é uma casca de nós protegida por Deus. E aí faz toda a diferença. E aí faz toda a diferença. Exatamente. Porque o mesmo Deus que protege a casca de nós é o que vai punir o oceano, é o que vai punir a Babilónia. É, exatamente. É, exatamente. Uma última coisa que eu gostaria de referir, Filipe, isto a mim faz-me estremecer. Quando eu leio esta passagem, quando eu penso nisto, vem aqui, mais uma vez neste livro, no capítulo 12, a sacudidura, na página 150, e diz assim, não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência. E depois, isto é que me faz tremer. Os que passo a passo, passo a passo, ou seja, é um processo gradual, talvez insensível, faz lembrar aquele processo em que as pessoas estão vivendo numa sala fechada, tem lá um braseiro, e esse braseiro vai consumindo oxigênio e as pessoas vão-se sentindo bem, relaxadas, e depois acabam por adormecer e adormecem de vez. O som da morte, não é? E aqui, portanto, este processo passo a passo faz lembrar que é um processo assim, não é brusco, não é? É como aquela imagem da rã que é posta na água a aquecer e a água vai aquecendo, aquecendo, aquecendo até ferver e ela, sem se mexer, acaba por ser cozida, não é? Portanto, os que passo a passo, passo a passo, fizeram o quê? cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, quem são os poderes dominantes? São todos os poderes coligados... Aquele conglomerado, reis da terra, nações da terra... Que é a Babilónia. Não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se as cárnios, insultos, ameaças de prisão e morte. Ou seja, o povo de Deus vai ser submetido a tudo isto, as cárnios, insultos, ameaças de prisão, a morte... Tal e qual como já aconteceu no passado, só que agora com mais intensidade. Nada de novo, debaixo do sol. Agora, estas pessoas dizem, não, o que é que vão pensar de mim? Ah, o quê? E adaptam-se. E ao adaptar-se aqui, amanhã adaptam-se a colar e depois é mais uma adaptação aqui, outra a colar e quando chegar o tempo da prova, simplesmente não estão aptos para permanecer de pé. Pastor, eu li uma vez uma questão de Ellen White para reforçar o que o pastor acabou de dizer que me deixou a pensar e nós nem precisávamos de ir para Ellen White, podíamos mencionar Daniel 3, mas diz ela que depois da conquista de Babilónia por parte dos Medo-Persas, depois mais tarde, então, o Império Medo-Persa autorizou os judeus a regressarem a Jerusalém. Uma grande porcentagem de judeus não regressou. Ellen White diz que já estavam acostumados a ser culturados à Babilónia. Isto é uma desgraça completa. E no tempo do fim vai acontecer o mesmo. Vai acontecer o mesmo. Ou seja, muitas pessoas mesmo dos nossos, ou seja, que estão hoje dentro do povo remandescheu, das fileiras da Igreja Adventista do sétimo dia, vão-se aculturar tanto a Babilónia porque o poder de Babilónia no tempo do fim vai ser tremendo. Massacrante e dominante. depressor que vai querer dominar as consciências, formatar as mentes. Eu teria de formatar se calhar. De formar, não é formar, é de formar. Será o mesmo processo que está descrito em Daniel capítulo 1 quando Daniel e os seus companheiros chegam a Babilónia e qual foi o intento, qual era o objetivo de Babilónia para com estes jovens? A culturá-los. A culturá-los. Mas eles resistiram. Claro. E resistiram como? Resolvendo firmemente não contaminar-se. O povo de Deus no tempo do fim tem que seguir o padrão de Daniel e os seus companheiros. Tem que resolver e resolver firmemente não se deixar levar pelas pressões de Babilónia. Porque vai ser massacrante. É uma ditadura total do pensamento e quem fugir ao sistema Babilónia estará ali para não dar tréguas a ninguém. Não é por acaso que a serva do Senhor... E claro, quem não entra nesse jogo... Exatamente. É o fanático e o extremista. É o escárnio, é o insulto, é a ameaça de prisão, é a ameaça de morte, é tudo isto. Claro, claro. E claro, quem ama a verdade quer lá saber das ameaças e dos insultos e dos escárnios. Está-se borrifando para isso. Agora, quem gosta muito de parecer bem e conservar a sua boa imagem para não parecer mal, vai na onda, vai na cheia. Vai na cheia completamente. Isto mete-me medo porque eu vejo tantas pessoas hoje em dia que quando se fala assim em verdades assim mais incómodas sentem-se incomodados. Quantas vezes eu às vezes noto eu faço uma pregação no final do culto há pessoas que não passam por mim a cumprimentar, passam de largo. Eu sei porquê não sou parvo que não me aperceba desse facto. Sinto tristeza. Mas sinto tristeza não é por mim, eu sinto tristeza por essas pessoas. Pastor, já lhe disse... Poxa lá que todas elas se arrependam mas infelizmente segundo o que está revelado a maioria não vai... Eu já disse ao pastor e repito a mesma expressão que eu lhe disse. No dia em que começar a chover fogo e enxofre do céu vamos achar que todos os sermões foram muito meiguinhos deviam ter sido mais duros até. Mas aí será tarde demais. Tarde demais, infelizmente. Olha, pastor, diz a Bíblia quem está de pé que tenha cuidado para não cair. Então todos precisamos de uma maneira ou de outra de sair da Babilónia. Todos precisamos de largar hábitos da Babilónia. Pastor, eu vou pedir a última oração hoje. Se calhar alguém está a ouvir que tem esta luta, que tem esta dificuldade porque ainda se sente preso com alguma coisa e ainda falta algo para tomar uma decisão a favor de Deus ou de tomar parte do seu povo embora pertencendo ao rolo de membros podemos não pertencer ao verdadeiro povo de Deus. E se calhar falta algo para alguém que está a ouvir e está neste momento a lutar com uma dificuldade qualquer. Então na última oração se calhar podemos orar por isso para terminar. Boa ideia. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus muitíssimo obrigado pelo poder da Tua revelação. Obrigado Senhor porque esta verdade não nos deixa perturba Senhor mexe connosco e nós nos sentimos incomodados mas eu Te agradeço Senhor porque esta Tua revelação nos incomoda e incomoda-nos no sentido de nós arrepiarmos caminho e de procurarmos o melhor caminho de procurarmos Senhor andar nos caminhos que conduzem à vida eterna ou seja os caminhos da obediência plena aos Teus mandamentos. A obediência é essa que não é possível na nossa força nos nossos méritos mas apenas e só pela graça e pelo poder que o Senhor Jesus nos quer tão graciosamente nos oferecer e pôr à nossa disposição. Ó Senhor Tu conheces o coração e a vida de todos aqueles que nos ouviram. Tu sabes Senhor quais são as lutas que fazem com que talvez algumas dessas almas ainda estejam ligadas a este poder de Babilónia. Ó Senhor libertas pelo Teu poder. Ó Senhor que o Teu Espírito possa perturbar a sua mente e o Seu coração e que eles não possam ter descanso nem de dia nem de noite enquanto não se livrarem totalmente das garras de Babilónia. Ó Senhor o poder de Babilónia é terrível e vai ser cada vez mais terrível. Nós ainda não estamos a viver talvez nem metade desse poder sedutor e opressor que Babilónia vai usar nos últimos tempos. Senhor ajuda-nos desde agora a preparar-nos para esses tempos terríveis e a não cederem nada àquilo que é de Babilónia para assim nós podermos manter a nossa mente firme quando vier o grande momento da prova e não cedermos. Senhor te peço por todos aqueles que nos ouvirem que Tu possas Senhor trabalhar através do Teu Espírito Santo nas Suas mentes nos Seus corações que eles possam largar tudo aquilo que os possa afastar de Ti ou que se possa interpor entre eles e Tu ó Senhor ajuda-os e ajuda-nos a nós também Senhor. Eu quero aqui exprimir as palavras do apóstolo Paulo quando ele disse esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que depois de pregar aos outros eu próprio não venha a ser desqualificado. Senhor que eu e o Filipe depois de pregarmos isto nós próprios não venhamos a ser desqualificados por isso Senhor dá-nos a força dá-nos a fortaleza ajuda-nos Senhor a passar as provações que nós sabemos Tu sabes Senhor que nós temos estado a passar porque o inimigo não está contente com o trabalho que estamos a fazer mas ajuda-nos Senhor a permanecer firmes em Ti e a não sermos abalados nem por escárnios nem por calúnias nem mesmo Senhor ainda não foi o caso mas talvez possa vir a ser num futuro próximo ameaças de prisão até de morte Senhor que mesmo diante dessas ameaças nós não temamos que o nosso único temor seja o temor de Deus e o querer fazermos a Tua vontade acima de todas as coisas fica pois connosco e abençoa todos aqueles que nos ouvirem tudo isto nós Te pedimos e pela fé Te agradecemos em nome de Jesus Amém nós voltamos na próxima semana para a conclusão do estudo sobre o livro do Apocalipse até mais o livro do Apocalipse E aí Obrigado.